E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza, mais um vídeo começando aqui no canal, vim aqui hoje fazer o tão esperado vídeo por vocês, vocês me pedem muito, desde que eu falei que eu trabalho com a Hotmart, então eu espero que vocês gostem, vai deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrevendo aqui embaixo se você ainda não vai escutar que eu sou bem legal, e me seguir no Instagram, qualquer dúvida pode me mandar por lá, que é arroba de geloara, tá? Tá aqui na descrição. Mas antes de tudo, gente, eu peço pra vocês ficarem nesse vídeo aqui até o final, porque desde quando eu falei, né, que eu trabalho com a Hotmart, eu falei pra vocês que eu comprei o curso, só que eu recebo muitas mensagens todos os dias de pessoas querendo um curso gratuito por não ter condições de tá comprando o Fórmula. Então, no final do vídeo eu vou disponibilizar pra vocês um curso gratuito, tá? Do Alex Vargas, então fica aqui até o final do vídeo. Bom, gente, vou começar com a falar pra vocês aqui como que foi, como que eu comecei, né, na Hotmart. Eu sempre tive vontade, eu sempre vi as pessoas postando, mas eu sempre tinha muito medo, assim, de investir e ter dinheiro perdido, ser mentira. E aí, esse ano, acho que foi em fevereiro desse ano, eu perdi o medo e fui e comprei o curso. Eu comecei a fazer, são vídeos-aulas, sabe, tipo, você consegue fazer de onde você estiver, de qualquer lugar do mundo, você só precisa de um celular e internet. E aí, eu comecei a fazer o curso, eu comprei, depois eu recebi o curso no meu e-mail, tudo certinho. E aí, eu comecei a fazer e, assim, nas primeiras semanas que eu fui aplicando o que o curso ensinou, eu já tava conseguindo ter resultados muito bons. Então, tipo, na primeira semana, assim, do curso eu já tive resultados, mas isso depende muito de pessoa pra pessoa, tá? Depende do seu esforço, se você realmente quer, você vai fazer acontecer. Então, você tem que estudar certinho. E aí, eu comecei, né, a fazer o curso e, gente, sério, eu comecei a ter resultados muito bons, vocês não têm noção. Em dois meses, eu ganhei 4 mil reais, já mostrei pra vocês, né, a tela do meu notebook aí várias vezes, no Instagram, principalmente, eu sempre mostro pra vocês lá. E aí, eu consegui ganhar, gente, já era 4 mil reais em dois meses fazendo com a Hotmart, né, trabalhando, assim, em casa. E eu acho que isso é uma boa oportunidade agora, que tá nessa época de pandemia, quarentena, muitas pessoas não tão podendo sair de casa pra trabalhar. Então, trabalhar na internet é uma boa, porque você trabalha aí da sua casa mesmo, a hora que você quiser, quando você quiser. E é muito bom, sério, gente. Hoje em dia, eu não trabalho, tipo, eu nunca trabalhei fora, sempre foi com a internet. E eu acho que não tem trabalho melhor do que trabalhar com a internet, onde você trabalha no conforto da sua casa, na hora que você quiser. E você ganha dinheiro até dormir, eu não sei se, sério, eu durmo, tava dormindo e tava ganhando dinheiro pra mim. Eu dedico muito, muito pra vocês, eu acho que é um dos melhores. E pra quem quer, como eu falei, no link aqui na descrição, eu vou estar deixando pra vocês um curso gratuito do Alex Vargas. Gratuito pra você que não tem condição de comprar agora um curso, né, mas enfim, aqui na descrição eu vou estar deixando pra vocês um link do curso gratuito. Então, corre na descrição, aproveita, tá, que é muito bom esse curso. Graças, né, a esse curso eu consegui ter resultados com a Hotmart, tem muitos cursos, né, na Hotmart, né, agora na Monetize também. Tem muitos cursos, mas esse, gente, é um dos melhores, juro pra vocês, eu amo, indico super, por isso que eu vim fazer um vídeo específico só pra ele. Porque realmente é muito bom pra você que quer começar agora no março, trabalhar em casa, ganhar dinheiro no conforto da sua casa. Então, eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo, né, dando acesso pra vocês a um curso gratuito do Alex Vargas. Eu espero muito ter ajudado mesmo, tá aqui na descrição o curso gratuito, tá bom? Já manda aí pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos, pra eles também fazerem e conseguirem estar trabalhando em casa aí com a internet, né, tipo, ganhar dinheiro em casa. Muito bom. Então, quem quiser o curso gratuito, tá aqui na descrição, na descrição também, vou deixar mais algumas informações aí pra vocês. E eu tô apertando no link aqui do curso, vocês vão conseguir saber mais do Alex Vargas, mais sobre o trabalho dele, né, porque o curso é dele. Então, aqui na descrição vocês encontram mais informações também e no link que eu tô disponibilizando pra vocês também tem mais informações. Corre lá, já faça o seu curso, já começa a trabalhar com a internet. E é isso, pra ter ajudado vocês, já vai deixando o like aqui, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Me seguir no Instagram, tá? Qualquer dúvida, pode me mandar lá no Instagram que eu respondo. E é isso, gente, aproveita o curso aí gratuito pra você que não tem condição de comprar o curso agora. Por isso que eu vim fazer esse vídeo, porque eu recebo muitas mensagens mesmo de pessoas falando, eu não tenho condições de comprar o curso, não tenho curso gratuito. Tem sim, link na descrição, tá? Um beijo a vocês, espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!